E quando os cara, o Beast Boyz foi lá, como que foi? O Beast Boyz chegaram e me falaram, uau, vocês trabalham aqui. Era um apartamento. Eles achavam que era um mega estúdio. E tem um closet, pra guardar o casaco pequeno, que é o vocal booth. Eu botei tapete e um Sennheiser 421 montado na parede, que não tinha espaço nem pra ficar em pé. Os caras, uau, vocês fizem todos esses discos aqui. Mas, então, a coincidência grande era, aquela noite que eu tava no clube, que tava no palco, que eu não sabia, era o Beast Boyz. Eram eles. Mas eles não podiam falar, eles não sabiam. Na época nem tinham disco, eles só tinham um single. Eles estavam fazendo um turnê, abrindo pra Madonna, alguma coisa. Então eles eram, tipo, só bem no começo. Então aí isso conectou, por causa do PA quebrou. E eu fui falar com o cara e tudo isso. E depois eu encontrei com o cara, dois, três anos depois, no estúdio. É, muito legal. Essas coisas não dá pra explicar, né? Essas coincidências, cara. É um destino, viu? Eu só imagino que pode ser um destino. E depois disso, a gente... Mas eles toparam estar ali com vocês mesmo, com um esquema ainda arcaico em relação ao que eles tinham... A gente começou o projeto lá, Pals Boutique. A primeira coisa foi várias vinhetas, coisas pequenas, ideias pequenas. A entrada do disco, To All The Girls, a gente fez lá. E os caras se maravam e falavam, cara, isso é muito legal. Mas a gente, temos um budget. Vamos pra um estúdio de verdade. E a gente foi gravar num estúdio grande. Um dos primeiros estúdios foi aqui. Foi aqui? Esse é chamado Ocean Way. Ah, porque mudou de nome, né? Aham. E a gente, desculpa, fez um session naquele estúdio grandão que a gente estava lá. Lá naquela sala grande. Sim, sim. Fizemos sessions lá. O Record Plant. A maioria foi no Record Plant. Mas a gente fez sessões diferentes. E como foi pra você entrar num estúdio desses? Aquilo foi um sonho. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio de verdade. Eu falei, caraca. You know, eu tava, you know, confiante em que eu entendia umas coisas básicas, mas eu nunca teve experiência numa mesa de verdade, um nível. É, mas você tinha um som na cabeça, né? Que era o mais importante. Eu sabia que o resultado que a gente queria. E eu tava trabalhando com os produtores da Dust Brothers, na época. que é Mike Simpson e John King, com o meu amigo Matt Dyke. Os três juntos eram os Dust Brothers, que produzimos Pals Boutique. E, cara, a gente tava num time. Era tipo, you know, de basquete, de futebol. Eu acredito muito nisso, cara, quando isso existe. Colab, eu sei um pouco, você sabe um pouco, você entende isso. Era muito o Colab. E o Bicis também era os três. Então, era o nosso time e o time dele. A gente chegava primeiro e montava as bases e tudo isso. E ele chegava e ouvia e fazia os raps. Escrevia os raps. E a gente trabalhou assim, tipo, de dia, produção, música. E os caras vêm de noite e só vocais. Você percebeu que vocês estavam fazendo alguma coisa muito especial ali, naquele momento, enquanto vocês estavam fazendo ou não? Cara, tudo era especial pra mim. Era tudo novo. Eu tava tão feliz. Podia ser, you know... Os outros caras que não eram conhecidos, pra mim foi uma alegria também, o Tom Lowe. Era um cara local. Ninguém sabia. You know... Fazendo a coisa e ver tudo chegar junto com a música e tocar no clube. Isso que foi, que conecta tudo. Foi a coisa que dirigia o driving, a força pra todo mundo. ver o resultado. Ninguém falava de dinheiro. Ninguém falava de fazer o número um, fazer nada. Era fazer a música que a gente gosta e as pessoas dançarem.